Miller, e esse São Paulo, Miller? Tem jeito? Ih, segura o Miller agora. Ah, o Flamengo, é claro, né? Todos nós assistimos o jogo hoje, né? E o São Paulo... Sabe o que eu assisti antes? Assisti Manchester United e Liverpool, o maior jogo que eu vi. O segundo tempo foi um dos maiores jogos que eu vi. 2 a 1, né? 2 a 1. 2 a 2. City e Liverpool, né? City e Liverpool. O segundo tempo desse jogo foi uma das coisas mais maravilhosas que eu vi no futebol. Nos últimos 5, 6 anos, depois fazer São Paulo... Você nem percebeu que trocou, né? Você nem percebeu que trocou, né? Não, nem percebeu. Desculpe, Miller, é que foi tão chocante. Mas foi tão chocante. O contraste foi grande. Meu Deus do céu. Olha, Filavito, como o Crespo disse, o Rigoni teve as duas bolas da vitória do São Paulo, né? E como eu estava falando com o Finale aqui, não pode errar um gol desse, né? O São Paulo não jogou bem, apesar da fraqueza do adversário. Achei que conhece vai cair pra cima de divisão, todo mundo sabe disso. É um time ruim tecnicamente, mas não justifica o futebol ruim que o São Paulo apresentou. O São Paulo teve as três oportunidades com o Rigoni. Ele fez só uma. É o que eu estava comentando aqui pro Finale. A finalização que ele fez, a segunda finalização, era pra ele ter feito na primeira. E a primeira na segunda. Porque ele bate de chapa na primeira finalização, de chapa na parte de dentro do pé, por isso que ela sai. Agora você dá a cavadinha com a parte de cima do pé, vai reta a bola. Foi o que ele fez na segunda. Na segunda ele vai com o pé reto, sendo que ele deveria chapar, cavando e chapando. A bola entrava. Quer dizer, então, duas incompetências dessas resultou. É claro que ele não é o culpado, mas foi um erro individual. Ele perdeu dois gols. O São Paulo não jogou bem. O São Paulo está muito mal no campeonato. Só tem um campeonato brasileiro pra jogar. O São Paulo vê três empates e vê uma derrota, uma vitória contra o Atlético-Aniense. E três empates seguidos. Três empates seguidos. Com o Atlético-Aniense, tudo bem que o Atlético-Aniense tem mais qualidade, mas empatou com o América em casa e agora com a Chapecoense. Quer dizer, o São Paulo, se não abrir o olho, vai de novo entrar na zona de rebaixamento. E merecidamente, pelo que não vem apresentando. Eu concordo com o Miller, viu, Flávio? Quando ele fala que jogou mal, eu discordo do Cristian quando ele fala assim, ah, fomos protagonistas. O São Paulo fez um primeiro tempo melhor. Tem posto de bola, tudo. Ok. Mas o segundo, de novo, cai de rendimento. A equipe cai fisicamente. Isso aí é tão terrível. E o Juventude jogou melhor com o São Paulo no segundo tempo. Por isso o placar foi justo. Desculpa, falei Juventude, não. O Chapecoense jogou melhor com o São Paulo. Por isso eu achei que o placar, o empate, foi justo. Pelo que eu vi no... Fez por onde empatar e depois do empate foi pra São Paulo. Tranquilo, só pra finalizar sobre o São Paulo, é pra você ter uma ideia. O Benítez nem sequer viajou pra Chapecó. Nem sequer viajou. E ele, na semana inteira, treinou normalmente. Pra você ter uma ideia. Em maio, por aí, eu falei com o presidente, presidente, o Benítez é bom jogador, só que ele é de vidro. Fecha o céu o São Paulo, ele machuca. E o presidente, né, não gostou, tá? E ele declarou, depois que o São Paulo foi campeão paulista, que ia comprar o Benítez. Eu queria ver agora se ele vai comprar o Benítez. Você nem tá indo pro banco. Ele só treina, é jogador de treino. Quer dizer, um talento desperdiçado, como o Ganso, com o jogo que passou pela São Paulo. Mas o Ganso já tinha uma história bonita no Santos. Mas o Benítez sequer vai pro banco, Garrafa. Como é que você vai contratar um jogador desse? Aquela só tem estrangeiro demais, né? 3 milhões de dólares. Orejuela também, Orejuela foi contratada a peso de ouro, Garrafa. Não joga até hoje. Dá pra pagar a dívida. Tá machucado. Ele vem machucado, não recupera nunca. E contra o Santos não tem. Igor Vinícius, que tá com problema nos olhos, na retina. O Orejuela, que continua machucado. O Galeano foi também pro suspensa agora. Ele colocou o Igor Gomes de lateral hoje. Porque não tem opção. Não tem, não tem. O São Paulo paga um lateral muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Muito bom. Mas o São Paulo ouviu o barulho de torcida, de conselheiro, de corneteiro. O Garrafa é contra. O Garrafa é contra. É, corneteiro. Aí, ele tá pagando 400 pau pelo melhor lateral e tá aí jogando com o Galeano, o Igor Gomes e tal. É que ele tá falando do Zé do Batuque, ironicamente. Vamos ouvi-lo. Aliás, ele falou. Ele falou, vamos ouvi-lo. Mandando um recado pra você. Vamos lá. Vamos ouvir o maior lateral do mundo, que o São Paulo paga 450 pau e joga com o Galeano. Vamos ver. Eu nunca declarei que o São Paulo tá me devendo. Nunca, nunca, nunca.